Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Na videoaula de hoje nós vamos fazer esse bichinho fofinho que é o leitão da turma do Poo. É mais um aqui na nossa coleção. Se você já achou ele fofinho, assim como eu achei ele uma gracinha, deixe o seu joinha e vamos para o passo a passo. Então, vamos começar fazendo pela cabecinha e vamos fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico nós vamos colocar seis pontos baixos. Fecha a argolinha e agora sim a gente faz seis pontos baixos. Um ponto, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxo meu fiozinho pra fechar esse anel mágico. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer os aumentos. Em cada pontinho da base, eu vou colocar dois pontos baixos juntos. Então, eu farei seis aumentos nessa carreira e ficarei com 12 pontos baixos. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. No próximo, eu vou colocar dois pontos baixos juntos. Então, nessa carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 18 pontos. Agora, nós vamos fazer a quarta carreira, onde faremos dois pontos baixos. Um, dois, um, dois, e o aumento. Vamos fazer isso por toda a volta e nessa carreira, eu vou ter 24 pontos. Agora, vamos fazer a carreira de número cinco, onde faremos um, dois, três, e o aumento. E o aumento. Nessa carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por toda a volta. E vamos ficar com 30 pontos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número seis, onde faremos um, um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Faremos isso por toda a volta e ficaremos com 36 pontos nesta carreira. Carreira de número sete, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ficaremos com 42 pontos nessa carreira. Carreira de número oito, nós vamos fazer de seis pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ficaremos com 48 pontos nessa carreira. Carreira de número nove, nós vamos fazer sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ficaremos com 54 pontos. Agora, vamos fazer a carreira dez e a carreira onze de somente pontos baixos. Duas carreiras de somente pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. E cada carreira com 54 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta e ficaremos com 60 pontos. Agora, vamos fazer a carreira treze e quatorze de somente pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir por toda a volta. Agora, a carreira de número quinze, nós vamos fazer de nove pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ficaremos com 66 pontos. Agora, vamos fazer da carreira dez e seis até a carreira dezenove de somente pontos baixos. Agora, a carreira de número vinte, nós vamos fazer dez pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com 72 pontos nesta carreira. Depois, nós vamos fazer a carreira vinte e um até a carreira vinte e três de somente pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira vinte e quatro de onze pontos baixos e um aumento. E vamos ficar com 78 pontos. Agora, vamos fazer a carreira vinte e cinco e vinte e seis de somente pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir. Agora, eu vou fazer a carreira vinte e sete de onze pontos baixos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos. Dez pontos baixos e uma diminuição. A diminuição, a gente faz dessa forma. Pega a alcinha da frente, desce a agulha e pega a alcinha da frente do próximo ponto. Aí, trabalhamos o nosso ponto baixo normalmente. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira. Carreira vinte e oito, nós vamos fazer de dez pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreira vinte e nove, nós vamos fazer de quatro pontos baixos. Um, dois, três pontos, quatro e uma diminuição. Então, nós vamos fazer isso por toda a volta. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Carreira de número trinta, nós vamos fazer de nove pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vamos ficar com cinquenta pontos. Carreira de número trinta e um, nós vamos fazer de três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreira de número trinta e dois, nós vamos fazer novamente três pontos baixos e uma diminuição. Agora, nessa parte, a gente vai colocar os olhinhos com a trava na carreira vinte, contando do anel mágico pra baixo. Daí, a gente vai colocar na carreira de número vinte e vamos contar onze pontos baixos. E vamos fazer o furinho e colocar o olhinho aqui. São onze pontos baixos de separação. Aí, eu só tô colocando a trava e vamos continuar a crochetar. Agora, vamos fazer a última carreira, que é de dois pontos baixos e uma diminuição. E vamos ficar com vinte e quatro pontos. Agora, nós vamos fazer o focinho. E para o focinho, nós vamos fazer o anel mágico também. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E vamos puxar a argolinha e fechar esse anel mágico. Já nessa segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo pontinho, eu vou fazer um aumento triplo. São três pontos baixos dentro do mesmo pontinho. Vou fazer isso por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento triplo. Um ponto baixo e um aumento triplo. E vamos ficar com doze pontos. Nesta carreira, eu vou começar a fazer com dois pontos baixos e um aumento triplo. Aí, em seguida, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento triplo. Faço novamente, três pontos baixos e um aumento triplo. E encerro com um ponto baixo. E vamos ficar com dezoito pontos. Pra encerrar o nosso focinho, eu vou fazer a carreira quatro e cinco. De somente pontos baixos. Sem aumentar e sem diminuir, tá? Por toda a volta. Aí, o nosso focinho tá pronto. Tá? Agora, nós vamos fazer a orelha. E a orelhinha, a gente vai começar fazendo com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar três pontos baixos. Somente três pontos. Tá? E aí, a gente vai fechar esse anel mágico. E na segunda carreira, nós vamos fazer três aumentos. Em cada pontinha, nós vamos colocar dois pontos baixos juntos. E vamos ficar com seis pontos nessa segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Agora, nessa parte, eu desviro o meu trabalho. E vamos fazer a quarta carreira. Onde eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento por toda a volta. Agora, na quinta carreira, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Sexta carreira, nós vamos fazer de quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta. Sétima carreira, é de cinco pontos baixos e um aumento. Na carreira de número oito, nós vamos fazer somente pontos baixos. Carreira nove, nós vamos fazer de seis pontos baixos e um aumento por toda a volta. Agora, vamos fazer a carreira dez e doze, somente pontos baixos. Carreira treze, nós vamos fazer de quatro pontos baixos. Três, quatro e uma diminuição por toda a volta. Carreira quatorze, nós vamos fazer de somente pontos baixos. Carreira quinze, nós vamos fazer de três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Agora, a última carreira, nós vamos fazer de somente pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. E vamos fechar, vamos dobrar aqui a orelha e vamos fechar com ponto baixo. Então, a dobra-se no meio, ó. E vamos fechar aqui com ponto baixo. Oito pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fechamos, arrematamos o fio, deixamos um fio mais comprido pra tá costurando isso na cabeça. Já tô aqui costurando o focinho, tô fazendo a marcação primeiro, ó, que ele é meio triangular. E a gente vai tá costurando aqui entre os olhos, tá? Olha só. Tô colocando um alfinete pra tá marcando aqui a posição que eu quero. Aqui nessa parte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos mais ou menos, tá? Eu vou tá costurando aqui em linha reta pra formar meio que um triângulo mesmo, tá? Vou costurar mais ou menos quatro, cinco pontinhos aqui retos. Aqui eu faço uma distância mais ou menos de dois pontos do narizinho, tá? Olha, dois pontinhos do narizinho em distância do olho, tá? Tanto de um lado como do outro. Aí, aqui eu vou subindo e costurando normalmente, tá? Quando estiver faltando apenas um espaço pra terminar a costura, a gente coloca o enchimento. Aí, coloca bem o enchimento aqui, pra ele ficar bem firmezinho. Aí, eu vou colocar o enchimento aqui e vou terminar de costurar. Já costurei, ele ficou assim, ó. Fica bem bonitinho. E agora, a gente vai tá costurando as orelhinhas. Agora, aqui as orelhinhas, eu tô calculando mais ou menos a distância, que eu acho que fica mais harmônico, que fica legal. É mais ou menos quatro pontos do anel mágico, eu começo a costurar essa orelhinha. E ali, da parte da sobrancelha, são dois pontinhos pra cima, tá? Aí, a distância de mais pra baixo, mais pra cima. Aí, é você que escolhe. Eu estou tentando colocar realmente bem no meio da cabeça, tá? E aí, eu vou costurando, olha. Aí, aqui eu faço a costura simples mesmo. Pego o pontinho, ó. Atravesso o ponto, um pontinho. Aí, eu venho, passo com a agulha na orelhinha. Ó, bem dentro do espacinho do ponto mesmo. E aí, novamente, eu vou, pego o pontinho da cabeça, ó. E puxo, e venho puxando, deixando bem apertadinho, tá? Ó. E é bem simples, eu vou costurando dessa forma mesmo. Aí, do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Aqui já está costurado as duas orelhinhas, olha. O bordado do olho eu fiz da forma que eu sempre faço. Aí, aqui, eu já estou passando um blushzinho com o giz seco. Pra ficar, assim, com a cara coradinha, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, na próxima videoaula, a gente vai fazer o restante, que é o corpinho. E espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixe o seu joinha, curte, comenta, compartilha. Se inscreva, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra sempre receber as notificações. E até a próxima aula. Tchau! E até a próxima aula.